O caminhão baú pegou fogo na BR-365, próximo ao Berlândia. Vai vendo as imagens na tela do BG e ele chega com tudo agora, trazendo a informação. João Ricardo Camilo é com você, bem-vindo, boa tarde. Oi, Júnior, muito boa tarde pra você, pra quem tá junto com a gente nessa edição especial do nosso Balanço Geral de Sábado. Informação importante, afinal, essa ocorrência foi registrada em uma das principais rodovias aqui da região, na BR-365. Já próximo ao perímetro urbano de Uberlândia. Eu começo dizendo que, apesar desta ocorrência, ninguém ficou ferido, viu? Mas foi um trabalho delicado, realizado pelo corpo de bombeiros. O motorista dessa carreta, ele contou a esses militares que um dos pneus ali da carreta acabou estourando. Nesse momento que ele parou o veículo pra ver o que tinha acontecido, ele percebeu que havia saído muito a fumaça ali do local. E, claro, começou ali um susto, né? Um princípio de incêndio. Os militares foram acionados, dá pra perceber, inclusive, que durante esse trabalho do corpo de bombeiros ainda tinha muita fumaça. Por quê? Pra fazer o controle ali, pra que não fosse um problema maior, os militares precisavam acessar um compartimento ali dessa carreta, que só era destravada, até por uma questão de segurança ali desses motoristas, de quem faz parte dessa logística da estrada, destravada via satélite. Como isso não tinha conseguido ser sido feito, os bombeiros precisaram, de certa forma, até arrombar esse compartimento pra fazer o controle dessas chamas. Eles fizeram isso de uma maneira muito delicada, mesmo assim, houve ali um princípio de incêndio nesse compartimento, e por se tratar de combustível, claro que tem todo esse trabalho que é realizado pelo corpo de bombeiros, feito com muita segurança. Eles conseguiram controlar ali esse princípio de incêndio, utilizando não só ali esses materiais, mas até um caminhão de água ali da concessionária da rodovia auxiliou nesse trabalho. Aí, com esse trabalho finalizado, a rodovia foi liberada. Mais uma vez, reforço pra você, que nem o motorista, nem ninguém ficou ferido no atendimento dessa ocorrência, mas dá pra perceber pela imagem que o susto foi grande. Informação agora a quem vai seguir viagem, tem como rota BR-365. A informação que a gente tem é que na rodovia agora não tem nenhum ponto de congestionamento, não tem nenhuma interdição por conta dessa situação, viu, Jornal? Exato, João Ricardo, direto ao vivo da Avenida Rondon Pacheco, bem movimentada a Rondon Pacheco, vocês viram lá, né, bem pertinho ali do viaduto Carlos Saraiva. Daqui a pouquinho ele volta trazendo mais notícias do nosso balanço.